Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa, foi na baixa da chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Quando o sujeitinho chegando, tirava logo os sapatos Se tivesse de puteta, só lá grossa, bicucheta Entrava pra dançar no baile da Gabriela Tirando o meio de sapato, caçando um pá de chinelo Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Toda turma disputava no sapato com a Gabriela Requebrada naquela base no salão, só tinha ela Todos os convidados rindo, faixando da base dela Jogaram no salão, com o pimenta de baixo do carro Eu fui dançar um baile na Gabriela, acabou a chinela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela